Boas meus amigos, bem vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar de diversas coisas, já aconteceu muita coisa recentemente por isso achei interessante falar de diversos temas que aconteceram a mim e de uma maneira geral vamos falar também sobre o setor das apostas, acho que pode ser um vídeo interessante para muitos de vocês, principalmente se calhar para os mais iniciantes. Vamos lá começar, bem como podem ver estou-vos a mostrar a minha página de facebook, neste momento um acontecimento recente foi que a minha página foi retirada publicamente do facebook, eles fecharam a minha página apesar de eu poder vê-la, vocês podem ver esta página não está visível, dizem que eu posso publicá-la quando quiser para que as pessoas vejam, é mentira, não posso publicar nada, basicamente eu não consigo ter a página online. E a razão de suspenderem a página, não faço a mínima ideia, eles remetem para os termos e condições da página em si, mas não dizem qual é a linha, em que é que eu faltei, são sempre muito vagos, aliás muito à semelhança do que aconteceu até no meu canal de youtube, num dos vídeos antigos que eu tinha, mas aí ainda disseram qual era a linha correspondente que eu estava a violar, diziam que eu estava a fazer vendas nesse vídeo, o vídeo não tinha nada de vendas, era só uma demonstração histórica utilizando dados, mas pronto. Como é que isto aconteceu? Pode haver várias razões, eu acho que a mais plausível é o bot, o que faz rastreamento deste tipo de canais, relativamente a certos conteúdos e o meu foi um dano colateral. Podia dizer que se calhar foram uns haters, eu acho que não, acho que não tem nada a ver com alguém que não me quer bem, claro que tenho os meus inimigos no setor, certamente, e há pessoas que não me agradam e eu digo publicamente que não me agradam, pronto, mas eu tenho as minhas razões, como vocês compreendem, e vão ficar mais claras aqui para a frente, mas eu acho que tenho a ver com estes danos colaterais, porque a situação em Portugal, isto é um vídeo mais dedicado aos portugueses e a Portugal, embora os brasileiros eu sei que veem muito o meu canal de youtube também, a situação é complicada, percebem? Temos uma lei que não é muito justa para as casas portuguesas, para os avançadores portugueses, mas existe um mercado paralelo enorme, não é? Nas páginas de facebook e nas outras redes sociais, não é? E há muita gente a lucrar de forma ilegal nestas coisas. Mas seja como for, eu acho que existe um controle apertado, às vezes, das páginas de Portugal, aliás, existem muitos portugueses que fazem coisas que eu acho que não deviam fazer, como, por exemplo, há páginas em que mostram transações na Betfair, não deviam fazer isso, não é? Porque estão publicamente a mostrar algo que é ilegal em Portugal, eu evito isso, eu não mostro operações ilegais, e quando mostro algo parecido, tento realmente omitir as entidades e essas coisas, não é? Está aqui um exemplo de algumas operações que realizei, mas mostra a relação de odds e coisas desse género, não digo qual é casas de apostas, nem nada do género, mas pronto. Mas a minha página, eu lamento que tenham encerrado a minha página, porque a minha página não só era uma maneira de divulgar os meus conteúdos de YouTube, mas também era uma maneira de eu interagir convosco, aliás, era a página que eu interagia mais, e falava de mais coisas para além dos vídeos, aliás, muito responsivo às mensagens, falava diversos temas, aliás, o meu último post até foi por causa do Benfica, até ia dizer uma brincadeira, temos Benfica e Porto, Liga Tuga ao Rubro, com surpresas recuintes com os grandes, não é? Vamos ter dois empates, porque o Benfica e o Porto, já por duas vezes, empatam e causam surpresa, não é? Porque quando um fraqueja, o outro fraquejava também, não é? Mas desta vez o Benfica infelizmente perdeu, não me surpreendeu a derrota, sabem porquê? Porque o Santa Clara fez um grande jogo, não é? Ele já tem a sua permanência garantida, acho eu, por isso jogaram à vontade, apesar que associam sempre o Santa Clara a uma equipa satélite do Benfica, mas não, eles jogaram bem e o Benfica claramente não está bem, não é? Claramente não está bem, mas pronto, Porto em princípio será campeão, a não ser que fraqueja duas vezes, o caso pouco provável, mas vamos ver. Por isso, parabéns aos portistas. Mas, a página vão fechar, e eu falava de muitas coisas, era a página que eu interagia mais convosco, Isto já é a segunda vez que me acontece na página Facebook, aliás, eu até acho estranho isto acontecer sempre a mim, eu acho que tem a ver com o perfil, como falo de diversos temas, às vezes falo, se calhar, de casas estrangeiras, mas eu não promovo a ilegalidade, não é? Na minha página, ninguém me pode acusar que eu recomendo, é, olha, vão para um Xbet, ou vão para a Pinnacle, não, eu não faço isso, ou vão para a Betfair, não. Eu compreendo porque é que os portugueses vão para o mercado paralelo, mas eu não ando a promover situações ilegales em Portugal. Mas, enfim, claro que tento chamar a atenção, tento formar as pessoas, tento educar as pessoas sobre a injustiça, aliás, são uma voz ativa no combate quase à lei portuguesa e ao que se faça em Portugal, mas pronto, é assim. Mas eu também não recomendo, por exemplo, as casas portuguesas, não é? Porque eu tenho aquela premissa que se não serve para mim, não serve para os outros, por isso, não o faço. Enfim, mas fechar a minha página de Facebook, continuando, eu não vou voltar a ter a página de Facebook, porque eu não sei porque perco a página e não estou para ter o mesmo trabalho. Estas páginas tinham um carinho especial porque, pronto, já tinha aqui quase bastantes pessoas a seguirem-me, mas era um meio de divulgar o meu trabalho e chegar a mais pessoas, mas depois ficar, ter este trabalho todo para depois ser apagado, não quero, não quero, basicamente não quero voltar por isto. Eu acho que só faria uma página agora, neste momento, de Facebook, relativamente à minha pessoa nas apostas. Sei lá, quando a Betfé for legal, era em Portugal, ou a situação em Portugal, pelo menos das apostas esportivas, a lei for revista e tiver a semelhança do que se passa no estrangeiro. Para já, não faz sentido para mim o que se passa a, então, fazer esta página, por isso, vou ter menos visibilidade, não é? E, olha, paciência, vivo com isso. Seja como for, para quem estiver interessado, olha, aconselho-vos a verem a minha página de Twitter. Normalmente utilizo o Twitter também para divulgar o trabalho de YouTube, mas falo de outras coisas. Normalmente o meu Twitter funciona um bocadinho diferente, porquê? Porque eu sigo muitas pessoas das áreas tipo de informática, ou de matemáticos, ou de... Também sigo coisas de cripto, enfim, é diferente. Mas, normalmente, até reencaminho trabalhos de outras pessoas, ou de outros projetos, coisas pertinentes. E também dou as minhas opiniões sobre diversos temas, como, por exemplo, a história do Covid no Brasil. Pronto, é uma página, é um Twitter. Gosto de trocar impressões com algumas pessoas, mas... Aqui divulgo também sempre os trabalhos que faço no YouTube. Por isso, se recebiam os alertas do Facebook, já não vão receber, podem experimentar seguir-me no Twitter. Tá bom? Também utilizo o Instagram, mas o Instagram, eu vou-vos ser sincero, não é uma rede social que eu goste. Muito sinceramente, eu apenas criei o Instagram para divulgar os trabalhos. Para ganhar um pouco mais de visibilidade e chegar a mais pessoas. O objetivo é fazer este trabalho e tentar ajudar mais pessoas. E para isso, eu preciso ter um pouquinho de visibilidade. Eu trabalho com tráfico orgânico, ou seja, é muito do que eu faço e do que vocês partilham. Não compro publicidade, não faço nada disso. Se tivesse um budget para publicidade, sem dúvida, podia utilizar anúncios e promover o meu trabalho. Mas não é esse o caso. Eu não tenho negócios associados às apostas. Por isso, é um passatempo, não é uma empresa. Tá bom? E este ponto eu quero deixar bem claro. Se olharmos aqui para o meu canal do YouTube, vou ver aqui algumas estatísticas. Vocês podem ver o tráfico, maioritariamente, da pesquisa da Google. Mas, sem dúvida, eu tinha, por exemplo, havia a segunda fonte de tráfico, é o meu Facebook. Por isso é que eu sinto, lamento, que tenham fechado a minha página. Era um local onde as pessoas acabavam por me ver e para me direcionar para os meus vídeos. O que era bom, conseguia chegar a mais pessoas. E as pessoas no YouTube têm, no Facebook, mais facilmente, às vezes, partilham um conteúdo de Facebook. Do que, por exemplo, partilham um conteúdo do YouTube. É o que eu acho, é a sensação que eu tenho, não é? Mas, pronto, não posso. Pelo visto, aqui nos últimos dias também partilharam Discord. É engraçado que eu não tenho Discord. Por isso, deve ser alguém que acompanha o meu trabalho. E, pois, às vezes, partilhou os conteúdos que eu tenho no YouTube. Fui ver este site. Eu não conheci isto. É um site russo qualquer. Não interessa. Mas, pronto, tem a ver com apostas. E, pronto, depois o resto são as estatísticas do canal. Recentemente fiz um grande tutorial da CGM Bets. Por isso, é normal que esta playlist esteja a ter mais visualizações. Mas, eu queria falar, era deste aspecto. De onde é que veio o meu tráfico. E, lamento, realmente, ficar sem a página de Facebook. Mas, a vida continua. Não há problema. Ora, pronto. Facebook, já não tenho. Está arrumado este assunto. E, só vos queria mostrar um pouco a questão. O que é que se passou. Não faço a mínima ideia. Está bom? Mas, quero também aproveitar neste vídeo. Para vos falar de coisas que eu acho que os iniciantes deviam ter a percepção. Não é? Deviam saber. Primeiro. Que é uma pergunta recorrente. Eu já falei várias vezes no canal. Não é? É, tipo, vejo por... Há um XB é legal. Há um XB é legal. Há um XB é legal. Etc. Etc. Meus amigos. As entidades licenciadas em Portugal. Que têm uma licença para fazer a exploração das apostas online. Estão aqui. Não é? Tudo o resto. Que for associada a apostas. Não tem licença para operar no nosso mercado português. Tudo o resto, para mim, está numa esfera não legal. Ou ilegal. Ou outro termo técnico. Não faço a mínima ideia. Mas legal não tem. Percebem? A última licença foi requerida pela Betway. Mas, sempre que vocês iniciantes tiverem dúvidas. Só têm que remeter a SRIJ. Vocês vão ao site da SRIJ. Está aqui. Entidades licenciadas para a exploração de jogos e apostas online. E se, aqui é um ponto importante, se as pessoas querem trabalhar de forma legal em Portugal e são portugueses, não é? Vocês têm que trabalhar com as casas licenciadas. Mais nada. Não há volta a dar. Tudo o resto podem correr em coimas ou em crimes. Não faço a mínima ideia, não é? Mas, tudo o resto não interessa. E nós temos vários casos em Portugal de pessoas que, muitas vezes, em páginas de Facebook, grupos de Facebook, estão sempre a promover o jogo ilegal, não é? E essas pessoas ainda continuam nestas páginas de Facebook. Não é preciso procurar muito e encontram esse tipo de pessoas. E as páginas continuam ativas. Há uma grande justiça, ao meu ver. Mas, pronto, o que é que eu posso fazer, não é? Levei-te por tabela. Sou dano colateral por falar, se calhar, de temas que não... Se calhar não sou amigo do placar e dos jogos das Santa Casa. Eu não estou a dizer que existe uma conspiração. Mas, estes botes que fazem rastreio, às vezes, de páginas, às vezes, se calhar não tomam as melhores decisões, não é? E, pois, não há hipótese. A gente tenta recorrer como se fosse uma pessoa insignificante, não é? Veja, eu tenho aqui mil pessoas. Nenhum capa tem pessoas, não é? A minha visibilidade é espetacular. Mas, se fosse uma pessoa com visibilidade, eu não sei como é que funciona, mas eu acredito que, nestas plataformas sociais, quando se for uma pessoa de grande dimensão, eles depois atribuem um agente, um account manager, para essa conta, não é? E, se a pessoa tiver problemas, fala com o seu agente e o agente, depois, serve de intermediário para resolver as coisas, se calhar, com estas plataformas. Eu penso que poderá ser prática comum. Não faço a mesma ideia. Tenho a percepção. Ou, pelo menos, era o que eu faria, não é? Mas, quando somos, assim, formigas, literalmente, nós não temos poder nenhum, não é? Não temos voto. Porque, quando somos grandes, o que é que a gente dá a estas plataformas de Facebook, YouTube, etc? A gente dá dinheiro, não é? Porque eles ganham. Onde é que eles ganham dinheiro? É com a quantidade de publicidade direcionada de empresas, etc. que eles fazem. É aí que eles ganham com os anúncios, não é? Tanto o YouTube, como o Facebook. Mas, como não interessa a ninguém, aliás, o que não falta é o Facebook sempre a enviar, mais vezes, aqueles separados. Nós falamos de, olha, utiliza este publicidade para chegar a mais pessoas. Eu nunca utilizei, não é? Eu nunca utilizei aqueles cupons de não sei o que. Eu nunca utilizei. Mas, se calhar, se tivesse utilizado, se calhar a minha página estava ativa. Não faço a mesma ideia. Porque já era um cliente. Neste momento, não sou um cliente. Eu sou um... Um insignificante que está na plataforma. Mas, pronto. É uma crítica a estas empresas. Mas, é assim que os negócios funcionam. Mas, se tivesse uma dimensão maior, sem dúvida que o comportamento seria diferente. E faz todo o sentido que seja diferente, não é? Porque... Traria dinheiro para a plataforma. Mas, pronto. Entidades licenciadas. Já vimos. Vocês, se têm dúvidas, vão ver. É a SRJ. Outra entidade que vocês devem acompanhar. Elas, às vezes, fazem artigos interessantes. É, sem dúvida. Apajo. Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online. Elas fazem alguns artigos. Estatísticas. É interessante também. Vejam os associados. São empresas de quase de gambling. Estoril. Gobete. Solverde. Nossa aposta. Enfim. Tem alguns associados dos players que estão no nosso mercado. Por isso é sempre interessante acompanhar. Depois tem legislação, etc. E, por fim, claro. A associação que protege os apostadores. A Associação Nacional de Apostadores Online. Que tem os membros. Tem o Paulo. O Paulo Rebelo. Não é? A nossa referência em Portugal relativamente às apostas. E ao treino desportivo. Acho que faz parte. Ou continua a fazer parte. Ele pode-me corrigir. Desta associação. Acho que devem acompanhar. E devem se inscrever. Quanto maior for o número, melhor é. Mais poder. Se calhar poderá ter a associação. Força nisso. Mas, vejam. Ou seja. Não há razão para vocês não saberem. O que é que é legal ou ilegal em Portugal. É muito simples. Se não tiver licença. A não estar operado de forma legal. Agora. Eu percebo perfeitamente. Porquê que tantos portugueses vão para o mercado paralelo. Não é? É normal. As odds são muito injustas. Esta lei é muito injusta. As casas para se protegerem. Põem uma margem enorme nos mercados. Etc. Comem bastante o vosso prémio. E as pessoas não gostam de se sentir injustiçados. Mas. É interessante. Porque o universo dos apostadores em Portugal. Não é estas pessoas que se preocupam com isto. O universo é tipo estas pessoas. Eu fui aqui ao portal da queixa. E fui ver coisas sobre apostas. E então havia aqui um indivíduo. Peço desculpa a este Luís Silva. Não faço a minha ideia que é. A fazer uma reclamação. E vejam. Foi-me enviado um e-mail. A fazer propaganda. De um investimento de apostas esportivas. De 200 euros. E ao final do mês. Era exercido de 600 euros. Conforme transcrevo. Não sei o que. E está-se a queixar. Que foi enganado. Não é? Este. Este é o universo grande de apostadores. Iniciantes. Que começam a se cair nas apostas. Ou que procuram esquemas de riqueza imediata. Estas pessoas procuram facilidades. As pessoas que me acompanham no meu canal. Não são este universo. Se a meu ver. A maior parte deles não é. Digo eu. São pessoas. É um grupo restrito. Dentro. Destes apostadores em Portugal. Que já tem algumas noções. E percebe que não é assim. Que se ganha dinheiro com as apostas. Mas a maior parte da malta é isto. Por isso é que existem tantos grupos VIP. Por isso é que existe tanta gente. A vender serviços de apostas. Que não tem valor nenhum. A malta. É o que eu digo aqui. A malta não sabe a matemática realista. A aplicável aos apostos. E neste sentido eu combato muito. Com o meu canal de Youtube. Para ajudar a formar as pessoas. E a minha página de Facebook. E etc. A minha ideia é tentar ajudar a comunidade. Dar um pouco à comunidade. Eu não preciso nada de vocês. A nível monetário. Nada disso. Por que é que eu faço isto? O que é que me motiva também. A ajudar as outras pessoas? Porque realmente as apostas e o trading. Permitiram-me algo na minha vida. Que eu não tinha no meu trabalho. Eu antes de entrar nas apostas. E no trading. Eu já estava bem na vida. O problema nunca foi o dinheiro. O problema muitas das vezes foi. Era cansativo. Muitas vezes lidar com muitas injustiças. Nos trabalhos que eu realizava. E quando descobri. Quando vi que tinha mais jeito para isto. Para mim foi uma paz de espírito. Eu sou muito mais feliz. Desde os meus 30 para cima. Do que dos meus 20 para os 30. Digo-vos desde já. Por isso. Enfim. Quis dar algo à comunidade. Quis tentar ajudar um pouco a comunidade. E pelo caminho. Acho que tenho conseguido fazer isso. Está bom. Mas enfim. Estes iludidos. Isto é que é o universo. Estes são os placaristas. São os que jogam na Santa Casa. Muitos deles. São os que não fazem noção nenhuma. O que é que é o retorno sobre o investimento. Como é que se transforma uma odd em probabilidade. São todo este universo. De pessoas que apostam recreativa. Ou que procuram as coisas de riqueza em bilhão. Este é o grande universo. Que existe em Portugal. Eu estou a falar especificamente de Portugal. O Brasil é outra história. Porque não tem a situação legal que nós temos aqui. Está a passar. Mas. É um grupo à par. Está bom. Não quer falar dos brasileiros. Não vale a pena. Eu quero me dedicar este vídeo aos portugueses. E ao que se passa em Portugal. Pronto. Depois. Agora. Ok. Vamos utilizar entidades licenciadas. Meus amigos. Outra coisa. Eu quero chamar a atenção. Eu agora peguei aqui no exemplo da BetClick. Dizem. A proteção ao jogador. Etc. Eu vou fazer uma crítica. Vocês quando. Se inscrevem numa casa de apostas. Vocês forem ver os termos e condições. Eles basicamente. Nos termos e condições. Tem lá sempre uma alinha. Ou duas. Etc. Em que se reservam o direito de suspender a vossa conta. Caso tenham a mínima suspeita. Que vocês estão a fazer alguma coisa mal. Não é? Pois é sempre uma salvaguarda para eles. Por isso. Se vocês estiverem a fazer dinheiro em casas de apostas. Mesmo portuguesas. Forem limitados. Azar. Eles têm. Estão-lhes a dar o direito quando aceitam os termos e condições. Porque se fecharem a vossa conta por algum motivo. Azar. Eles têm esse direito. Podem fazer. Vocês depois podem ir ao portal da queixa. Podem ir à SRJ. Mas não interessa. Percebem? As outras são muito injustas. O mercado das apostas é. Enfim. Nem sei o termo que ia dizer. É tipo um cancro quase. Existem sempre alinhas. Existem sempre coisas para prejudicar. Isto não é. Isto não está feito. As casas de apostas não estão feitas. Para vocês ganharem dinheiro. Para vocês viverem disto. E eu defendo vivamente. Sem dúvida. Plataformas tipo Betfair e Exxions. Porque aí. As coisas são completamente diferentes. Aí vocês testam o vosso skill contra outras pessoas. É como o póker. Vocês testam o vosso skill contra outras pessoas. Não estão a jogar contra uma casa. Em que o negócio é que vocês percam dinheiro. Ali vocês testam realmente o vosso skill. E vê se realmente vocês têm jeito. Claro. Qual é o problema da Betfair. Das Exxions. Não existe legislação. Pelo menos em vigor. A meu ver. Acho que já está redigida. Mas não está em vigor. Podem-me corrigir também. E pronto. Não temos acesso. Há muitos anos tivemos acesso. Quando estávamos naquela zona cinzenta. Onde não havia muita lei. Relativamente às apostas. Ou às Exxions. Mas agora. Literalmente. Não temos legislação em vigor. Para apostas cruzadas. Que eles chamam apostas à cota. Pronto. Esta é a realidade. Por isso. Isso da proteção ao jogador. Para mim. É sempre uma grande treta. Porque quando assinam. Eles podem fazer o que quiserem. E todos vocês sabem isso. E também. Claro que também sabem. Os termos. Os bônus. De boas-vindas. Destas casas de apostas. Isto não são bônus nenhuns. Não é. Isto é propaganda barata. E já falei nisso também. Em vídeos anteriores. Qualquer bônus. Tem sempre uns termos. Muito esquisitos. Para serem concluídos. Dados muito altos. Ou tem que fazer múltiplos. Enfim. Eu costumo dizer. Que o primeiro depósito. Se vocês usarem. O bônus. É para muitos. Para o grande universo. De apostadores. O primeiro depósito. É perder dinheiro. Não é. O primeiro depósito. Vocês nunca o conseguem recuperar. Depois. As pessoas o depositam novamente. Pois aí. Já se calhar. Como já não têm. Os termos. E condições. Desses bônus. De boas-vindas. Já se calhar. Mas já deixaram. O primeiro depósito. Na conta. Lá na casa da apostas. Por isso. Mas tem uma opinião pessoal. Agora. Já falámos do mercado ilegal. Já falámos do mercado ilegal. Eu vou-vos dar um exemplo. Se eu tivesse um negócio. Em Portugal. Eu vou-vos dar um exemplo. Da academia de apostas. Academia de apostas. Já existe. Antes desta legislação. E na altura. Promoviam a Betfair. Promoviam outras casas de apostas. E depois tiveram que se adaptar. À realidade de Portugal. E como é óbvio. Portanto em Portugal. Eles tentam respeitar a nossa lei. E ao respeitarem a nossa lei. Utilizam as casas legais. Corretíssimos. E além de mais. Eu acho que eles são super curiosos. Corretos. Na maneira como abordam. Os iniciantes. Claro que isto aqui. Tem pessoas. Tem pessoas que fazem artigos. Tem que ser pagas. Existem. Existe dinheiro envolvido. Aqui existe um negócio. Não é. Por volta. E as pessoas querem ser. Pagas por esse seu trabalho. Não é. Como é óbvio. Mas é. Trabalho de forma correta. Não é. Vocês não veem eles. A promoverem casas ilegais. Em Portugal. Não é. Ao contrário. De muitos destes grupos. Que existem. Nas plataformas. Tipo Facebook. E etc. Está bom. Por isso. Só um exemplo. Que eu dou aos iniciantes. E se quiserem começar. Por conteúdos mais. Básicos. Que experimentem a academia de apostas. Está bom. Não tem qualquer afiliação. Com a academia de apostas. Mas. Aconselho. Prefiro que vocês. Procurem este espaço. Do que andem naqueles grupos. De placaristas. E coisas desse género. Que não percebem nada. O que estão a fazer. E aliás. Para os mais jovens. Até fui ver. Curiosamente. Eles agora. Estão. Tem a Twitch. Vocês podem ir. A Twitch deles. Eles normalmente. Quando há. Ou seja. No site. Podem ver os acompanhamentos. Por exemplo. Aqui. Aparece este microfonezinho. Jogo. Com acompanhamento. No TeamSpeak. Este antigamente. Eles utilizavam o TeamSpeak. Mas agora. Utilizam a plataforma da Twitch. Por exemplo. A Chessy United Shuffle. Vocês vão lá. Às 6 horas. Eles. Têm a Twitch dele ligadas. E vocês. Têm lá. Pessoas que. Vocês podem tirar as vossas dúvidas. De iniciantes. O que é ótimo. Não é? O que é ótimo. Ao contrário. Se calhar daqueles grupos todos. Placaristas. Onde é uma espécie de montra. Para egos. Para dizerem que ganharam a múltipla de mil. Parece que toda a gente faz dinheiro com as apostas. Nunca se vê quase retos. Enfim. Ou então os retos que se vêem. É sempre aqueles retos. Ih. Foi por uma. É sempre por uma. As múltiplas. Não é? Mas olha. Se querem começar. E às vezes acham o meu canal um pouco complicado. E é um bocadinho. Para. Para quem está mesmo mesmo a começar a aconselho. Sem dúvida. A Academia de Apostas. Não é? Aliás. Eu fui ver o crescimento deles. Fui ver umas estatísticas da Academia de Apostas. Para ver como é que estava a correr o seu progresso na Twitch. E eles estão a crescer. Olha. Vêm. Há cada vez. Têm cada vez mais followers. Aliás. No último mês tiveram um crescimento bastante interessante. Ou seja. Eu aconselho à Academia. Olhando para estes dados. A replicarem o que andaram a fazer este último mês. Não é? Por isso. Utilizei esta fórmula. Não sei o que é que andaram a fazer. Não acompanho a Academia na Twitch. Mas. Experimentem. Experimentem. Por isso apoiem. Eles têm lá pessoas constantemente. Para vos ajudar. Os iniciantes. Têm o FUT. O FR. Tem o Afnix. Não é? Pronto. Tem lá muitas pessoas. Que estão lá para vos ajudar. Pá. E força. Ah. E o José também. Penso eu. Tem lá várias pessoas que estão lá para vos ajudar. Tá bom? Pronto. Pronto. Eu falei de muita coisa. Esta é a realidade de Portugal. E agora eu vou fazer então um breve resumo de tudo o que eu disse. E para vocês perceberem então a minha posição. Nestas redes sociais. No YouTube. O que é que eu acho disto tudo. Tá bom? Vamos lá. Resumindo. Eu aqui foi. Escrevi vários pontos. A minha posição. Nas apostas. E no trading. E no que eu pretendo aqui em Portugal. E a situação atual. Primeiro. Minha posição. Eu. Eu tento educar as pessoas sobre a temática das apostas e trading esportivo. Não é? É esse o meu canal. Falo muito de dados. Falo muito de coisas. Para vos ajudar. Ferramentas. E pronto. É isso. É um cariz educativo. Mesmo a minha página de Facebook que foi cancelada. É um cariz educativo. Não é? Claro que. Nesta parte também sou uma voz ativa no combate a situações injustas. E já. Às vezes crio os meus inimigos. Não é? Eu não estou simplesmente calado. Tenho a minha opinião. Quando vejo algo que não é justo. Tipo. Situações de youtuber. Grandes youtubers portugueses. Que andavam a promover. Por exemplo. Um x-bet. Não é? Que era uma casa literalmente ilegal em Portugal. E pronto. E saíram impunhos. O que é que aconteceu? Pagaram o vídeo. E pronto. Mas como são. Aqueles que têm um account manager. Como são aqueles que. Trazem muito revenue. Para a plataforma de youtube. Claro que eles não vão fechar o canal deles. Não é? Pronto. Eles resolvem. Pagam os vídeos. E está feito. Enfim. Mas tem de ser uma voz ativa. Depois. Estas duas. Isto vai ser bastante relevante. Porque. Para vocês perceberem. Eu não promovo. Casas ou plataformas ilegais. Porque vai contra a lei do meu país. Não é? Eu não faço isto. Mas mostro regularmente. A injustiça das odds. E utilizo. Exemplos da pinnacle. Para estudos. Não é? Vocês vêm muitas vezes. A utilizar dados. Da football data. Não é? Ou dados que eu retirei. Desses Gmbs. E as odds. Que estão lá. São as odds. De casas profissionais. Pronto. Para os estudos. Que é. Para mim é isso que interessa. Eu não vou comparar com odds portuguesas. As odds portuguesas. São uma porcaria. Não faz sentido nenhum. Eu tenho um valor. Esperado. Negativo. Com as casas portuguesas. Tem muita margem. As odds. Depois. Este já é um ponto muito pessoal. Eu não promovo casas legais. Porque. A minha educação. A educação que eu recebi dos meus pais. Etc. Se eu não utilizo. Não vou recomendar aos outros. Eu não vendo a minha imagem por dinheiro. E sou um este protestante ativo. Das leis que existem em Portugal. Mas. Se tivesse um negócio de apostas. Teria que trabalhar de forma legal. E daí ter falado o exemplo da academia. Ou seja. Eles trabalham de forma correta em Portugal. Não faz sentido. Estar a trabalhar em Portugal. E depois estar a promover casas ilegais. Não. Isso não faz sentido. Por isso. Vejam estes dois pontos. O 3 e o 4. Ou seja. Eu não promovo casas ilegais. Também não promovo casas legais. Porque sou contra elas. Eu não tenho nenhuma conta em casa legal. Neste momento. Por isso. Ou seja. Logo aqui. Estou muito limitado a nível de conteúdos. Vocês percebem isto. Mas. Também o objetivo de não fazer negócio com isto. É educar as pessoas. Mas. Este ponto 4. É muito pessoal. Nem toda a gente tem a mesma visão que eu. Mas é muito pessoal. Eu não vendo a minha imagem. Por algo que eu não acredito. É mesmo assim. Está bom. O quinto ponto. Pronto. Também não vendo esquemas. De lucros imediatos. Grupos VIP. Serviços pagos. Constantemente as pessoas perguntam. Ah. Tem algum grupo. Tem algum grupo VIP. Você vende alguma coisa. Etc. Etc. A maior parte destas bocarias. São fraudulentos. É mesmo assim. Eu até acredito que possam investir coisas de valor. Mas se for de valor. Não faz sentido que seja público. Mesmo. Eu já falei um pouco desta temática. E não me vou alongar muito. Mesmo grupos. Mesmo. Aqueles plataformas de tipsers. São todas uma porcaria. Se vocês perceberem. Quais são as desvantagens dessas plataformas de tipsers. E como é que elas funcionam. Vocês. Há várias falhas. Eu já falei um pouco das plataformas de tipsers. Há várias falhas. Mas eu acredito que possam existir algumas coisas de valor. Agora eu diria. Se eu tivesse que dar um número a isto. Eu diria que 95. 96% das porcarias. Não servem de nada. Pois há os chamados resellers. Vendem as coisas de outras pessoas. Etc. Há muita porcaria nesta área das apoias. É muita. Por isso. Eu acho fundamental. Que vocês se eduquem. Não gastem. Não façam como o Luís. Que cria facilidades. E investiu 200 euros. Com a promessa de receber 600. Não façam este tipo de coisas. Não faz sentido. Eduquem-se. Se quiserem fazer dinheiro com apostas. Se querem ser recreativos. Se querem ser placaristas. Como se não tem que usar cá há muito. Pronto. O problema é vosso. Está bom. 6. Ponto. Isto é importante também a vocês. Eu não tenho negócio. Mas eu posso recomendar produtos. Mas só recomendarei produtos pagos. Ou afilições. Se for alguém que eu acredite. E utilizo. Isto vai um pouco de encontro. Ao ponto número 4. Não é. Eu se não acredito em algo. Se eu não utilizo em algo. Não vou recomendar aos outros. Eu não vou dizer que uso. O shampoo Linic. Porque é muito bom. Não é. Se eu não o utilizo. Na realidade. Não é. Com malgrado. Há pessoas que vendem a sua imagem. E troco de dinheiro. Não é. Mas também. Há muitos casos. Pessoas que vendem cegamente a sua imagem. E troco de dinheiro. E depois mais à frente. Sabe-se que são. Que eram esquemas fraudulentos. Mas na altura. Não tiveram a preocupação. De averiguar. Se realmente eram esquemas fraudulentos. Só olharam para o seu bolso. Por isso. Eu só alguma vez. E nestes 5 anos. Que tenho o canal de Youtube. O único produto que eu promovi. E foi muito recente. Foi CGM Betsy. E para mim. Isto é importantíssimo. Tem que ser uma situação. Win. 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 Para as 3 partes. Para a empresa ou para o produto. Se for de uma empresa ou um produto. Do patrocinador. Para mim. Eu é que estou a promover. Também. Eu ganhei uma pequena comissão. Quando promovi este produto. E para o consumidor. É algo útil para o consumidor. E muitas das coisas. Que se vê por aí. É isto. É só benéfico. Para quem patrocina. E para quem vende. Porque. Só estão a olhar para o seu bolso. Aliás. Vê-se constantemente. Vendem a sua imagem. E depois mais à frente. Já estão a promover um produto concorrente. Quer dizer. Ok. No espaço de 3, 4 meses. Ficou obsoleto. Esse produto inicialmente. Enfim. Este mundo das apostas. É uma porcaria autêntica. Continuando. Ponto número 7. Eu não tenho negócio. A volta das apostas. Isto é um passatempo. Está bom. Eu realmente. Eu não tenho empresa. Associada às apostas. Faço o que faço. Da bondade do meu coração. Da vontade de dar alguma coisa. A comunidade. Uma comunidade. Uma área que. Para mim. Foi muito importante. Na minha vida. Prometiu-me muitas coisas. E tento dar alguma coisa. O meu retorno. Não é monetário. O meu retorno. É satisfação. É desenvolvimento pessoal. É. É. Sei lá. É quase. Aquelas instituições de caridade. Que a gente ajuda. Só por ajudar. Sem pedir nada em troca. Eu realmente. Eu não vos peço nada em troca. Não é. Eu não vos peço. Eu estou cá mesmo. Só para vos ajudar. Até. Olha. Se calhar um dia. A fecharem as plataformas todas. Já não vos poderei ajudar. Mas pronto. Vem. Enfim. Por enquanto estou cá. Está bom. Outro ponto. Eu sou imparcial. Sem agenda própria. E para tu sabes. Penso com a minha cabeça. Não é. Porque. Eu não sigo. O mercado. Eu sei analisar as coisas. Use a minha cabecinha. E informo a minha opinião. Eu não me deixo influenciar. Pelo que as outras pessoas. Posso ouvir. Sou um excelente ouvinte. Tento perceber. Se tem razão ou não. Mas depois dou a minha própria opinião. Não é. Ninguém paga. Para dizer. O bom de uma. O bem de uma coisa. Que eu sei que é má. Ninguém. Ninguém. Jamais. Nem que me ofereça um milhão. Dois milhões. Três milhões. Não interessa. Não é. Porquê? Porque na minha vida. Eu já não preciso me preocupar com o dinheiro. Eu acredito. Que as pessoas que vivem. Dependentes do dinheiro. Se vendam. Se estão desesperadas. Se precisam de dinheiro. Aí a situação é diferente. Mas eu não estou nessa situação. E como não estou. Nessa situação. Tenho esta liberdade. Para ser imparcial. Está bom. Depois. Uma parte muito característica do meu canal. Não é. Eu uso argumentos. Factos. Números. Eu tento eliminar a subjetividade. Muito trabalho que eu faço no meu canal. Eu utilizo dados. Por exemplo. Que vocês podem replicar. Vocês podem confirmar. Se realmente o que eu estava a falar. Faz sentido. Eu gosto de ser transparente. No meu trabalho. Por isso. Eu acho que é algo que me distingue. E a minha posição no mercado. Apesar de não falar de casas. Não fazer lives. E coisas desse género. É importante. Eu tento realmente educar as pessoas. Está bom. Décimo ponto. Com tudo isto. A situação portuguesa. E este quase. Eu acho que às vezes existe quase uma perseguição. Mas pronto. Estou extremamente limitado. Nos conteúdos didáticos. O que é que as pessoas. As pessoas. É engraçado. As pessoas procuram. Gostavam de ver. Operar em live. Ou qualquer coisa do género. Querem operar em live. Eu dei exemplo. Podem ver a academia de apostas. A única maneira. De vocês verem algo. Operar em live. Terá que. Teria que ser algo semelhante. Ao que. Os acompanhamentos. Da academia de apostas. Só assim. É que se pode operar em live. Em Portugal. Sem. Sem estar a quebrar leis. Percebem. Por isso. Vocês já têm um exemplo. Podem. Se forem iniciantes. Sigam a academia das apostas. Está bom. Eu não me vou focar nessa área. Não faz sentido. Se um dia a Betfair voltar. Se um dia tivermos casas legais. Plataformas legais. Com odds competitivas. Como o mercado internacional. Aí poderei fazer mais situações em live. Está bom. Outro ponto. Décimo primeiro ponto. Lá por muitos. Por outros fazerem. Eu não sigo o rebanho. Eu sei que isto vai um pouco de encontro. Àquilo que eu falei anteriormente. Muitos de vocês. E tem colegas de profissão. Que às vezes. Mesmo nas redes sociais. Mostram aquelas questões. Extratos de Betfair. Operações em Betfair. Vídeos. Se vocês estão em Portugal. Vocês ao terem um perfil público. A mostrarem que estão a trabalhar. De forma ilegal. Estão a arranjar a lenha. Para se queimarem. E lá por muitos fazerem. Lá por muitos requisitarem isso. Eu acho que. Não o deviam fazer. Por isso é que eu não mostro nada disso. Por isso é que eu tenho esta posição. Está bom. Já para não falar. Não é. Direitos de imagem. Agora vemos problemas das músicas. Streaming. A gente não pode mostrar. Simplesmente um ecrã. Com um jogo de futebol. Não é. Além de termos este problema. Das casas ilegais. Que são. Se calhar. As que têm as odds mais justas. Ou a Betfair. Que seria a maneira mais justa. De trabalhar nesta área das apostas. E trading esportivo. Há coisas que não podemos fazer. E facilmente. Por exemplo. No meu canal do Youtube. Se eu pusesse uma stream. De um jogo de futebol. Caiu uma em cima. Não é. Eu não podia fazer nada. Por isso é que eu disse aqui. Também no ponto número 13. Terceiro. Ao proceder em live. São complicados. Mostrarem vídeos. Com a lei em vigor. Isto é o meu caso pessoal. Eu não o faria. E tento respeitar a lei. Está bom. Por isso é que. Eu foco mais novamente. Na educação das pessoas. E nos estudos. E. Enfim. É a minha posição. Algumas pessoas podem se identificar. Outras nem por isso. Outro ponto muito importante é. Eu nunca utilizo o argumento do dinheiro. Para me promover. Isto é. Olha lá está. É muito fácil. Criar um post. E. Por exemplo. Mostrar. Ganhei. Sei lá. 10 mil euros. Num jogo. Qualquer coisa desse género. Isso. Eu acredito. Se fizesse um post desse género. De repente. Eu tinha um enchente de pessoas. E aí. Porquê? Porque. Como o grande universo. De apostadores. São estes alucinados. Das apostas. Não é. O que é que eles vão fazer? Olha. Vê isto. Manel. Vê isto. Rui. Vê o que o gajo ganhou. É logo. É. 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 Viral. A conta é. Até se for para aqueles grupos. De. Placar. E coisas do género. Se mostrar assim. Um print. Onde se ganha muito dinheiro. Ou qualquer coisa do género. É logo tudo a partilhar. Mas pronto. Não é esse. Não é assim. O dinheiro. É um argumento forte. Mas. Atrai muita porcaria. Por isso é que eu normalmente. Dos meus vídeos falo. Em termos percentuais. Relações. Rácios. Ganhos e perdas. Porque todos nós temos bancas diferentes. Não é. Mas se eu vos falar. Ganhei 10%. Ganhei 20%. Já é algo que é mais fácil de computar. Se eu vos disser. Ganhei 10 euros. Mas 10 euros de quanto? 10 euros de quê? De 1 euro? É. Ganhar 10 euros. Com 1 euro é bastante. Agora ganhar 10 euros. De 100 é só 10%. Estou a ver. Por isso. É mais fácil usar a linguagem da matemática. Neste caso. Para vos explicar as coisas. Do que falar em dinheiro. O dinheiro. Não diz muito. Por isso. O meu argumento. Não é. O que eu utilizo mais no meu canal. É este argumento do conhecimento. Para atrair pessoas. Eu tento atrair as pessoas. Com o meu canal. Partilhando este tipo de conhecimentos. Obrigando as pessoas a trabalhar. Por vezes. Obrigando as pessoas. A refletir sobre as coisas que eu digo. E vocês veem. Há muitos vídeos. Principalmente os mais recentes. Faço algo em Excel. Tenho todo o trabalho de mostrar. Por exemplo. Como é que eu fiz em Excel. Que é para vocês experimentarem. Para porem as mãos na massa. Para verem se funciona. E este. Argumento de conhecimento. Assusta muito as pessoas iludidas. Aquele grande universo de pessoas. Que está nas apostas. Pronto. Que há por conta de esquemas. Rápidos. Para ganhar dinheiro. O meu canal não é. Para pessoas iludidas. Não é. 16º ponto. Pronto. A realidade do Brasil e Portugal. Eu falei isto. Por alto. Não é. Já sabem. Não compre. As pessoas misturam muito. Brasil com Portugal. A situação legal. É completamente diferente. Lá para os brasileiros fazerem muitas coisas. Não quer dizer que em Portugal. Se possa fazer as mesmas coisas. Como é óbvio. Ou então a questão das apostas. Há pessoas que não sabem o que é o trading. Não sabem o que é as apostas. Umas dizem que estão a fazer trading em apostas de esporte. Em casas de apostas. Eu vejo isto constantemente. Por exemplo. Dos nossos amigos brasileiros. A dizerem que trading esportivo. Na B365. Na B365 não se faz trading esportivo. É uma casa de apostas. E a questão do cash out. Também já falei. É uma roubalha. Se o cash out fosse algo lucrativo. Para os apostadores. As casas de apostas não o tinham. O cash out. Façam a matemática. Por trás do cash out. Mas eu aposto que. Muitas pessoas não percebem. Para já. Como é que se faz um cash out manual. E depois não percebem. O quanto perdem. Com o cash out. Quando fazem um cash out. Do mercado. Está bom. Mas lá está. Este tipo de conceitos. Eu tento explicar no meu canal. Eu tento mostrar através do número. E será que. Para algumas pessoas pode ser interessante. Mas a maior parte das pessoas. Se quer vai passar uma vida inteira. E nunca vai saber. Se calhar fazer um cash out manual. Nas apostas. Eu imagino. Algumas pessoas do placar. Fazerem um cash out no placar. Eu imagino. A roubalheira que não deve ser. Outro ponto. De foco-me em metros. Para o universo de apostadores. Que apostam recreativo. E que têm muito a ganhar. Com simples alterações. E é verdade. O meu conteúdo. Apesar de eu dizer. Que é para. Conteúdo intermediário. Para pessoas mais intermediárias. Ou seja. Para pessoas que já têm algum conhecimento. Mas eu acredito. Genuinamente. Que o que eu passo no meu canal. Podem ajudar mesmo estes apostadores. Que já saíram. Da parte da ilusão. Que já perceberam. Que isto não é só. Apostar. Como se fosse um casino. E aí eles podem ganhar muito. Com a análise de dados. A análise estatística. Porque. A verdade é que. Mesmo os que apostam em live. Pois existe esta guerra. Entre o live e o pré-live. Mas és que. As apostam com live. Depois apostam em live. Como se fosse pré-live. Ou seja. Vou-vos dar um exemplo. A pessoa vai para live. Não apostou nada em pré-live. Fez muito bem. Porque vai acompanhar o jogo. Tudo bem. Há uns que fazem uma aposta pré-live. E depois em live. Que fazem apostas em live. Eu diria. Se vão acompanhar o jogo. Não façam apostas pré-live. A não ser. Existem exceções à regra. Diria que se fosse uma aposta. A favor do tempo. Mas pronto. Poderá fazer sentido. Porque mal o jogo comece. A odd começa logo a diminuir. Mas. Se for apostas. Por exemplo. Que é como as pessoas gostam. Apostar a favor de uma equipa. Apostar em golos. Em live. Encontram odds mais altos. Mas o mais alto. É relativo. Porque uma odd está. Sei lá. 1.50. Para 90 minutos. Passado. 30 minutos. Já está a 1.80. Não é. Mas também sobra menos tempo. Claro que a odd tem de subir. Não é. A odd tem de estar mais alta. Mas será que. Porque chegou a 1.80. Tem valor. Não. Tem valor correspondente. Para o tempo que falta. Não é. Isto também é uma. Esta. Esta. Eu acho engraçado. As pessoas. Esperarem sempre. Por um dado valor. Na odd. Quando na realidade. Quando chegar a esse valor. Às vezes. Já não tem valor nenhum. A apostar nessa odd. Mas pronto. Isto já é uma aparte. Não vou divulgar. Mas. A verdade. É que mesmo as apostas. As pessoas que apostam em live. Podem aprender muito com o meu canal. Não é. Com estas minhas ferramentas. Porque depois. Na prática. Apostam como se fossem para em live. Não é. Fazer uma aposta. Vem 10 minutos de jogo. Ok. A equipa entrou bem. Vou fazer back a uma equipa. E depois ficam a olhar o resto do jogo. Não é. Se a vossa aposta é ganho ou não. Ou então vou entrar nos overs. E depois venha-se a apostar. Vocês. As ferramentas que eu utilizo. Podem ser utilizadas. Para tentar prever. As odds em determinado minuto. Também. Não é. Enfim. Esta temática. Tem muito que se lhe diga. Mas pronto. Eu acho que o meu canal pode ser útil. Não só para as pessoas em live. Como em pré-live. Apesar de me focar muito na matemática. E depois. Por fim. Só queira realçar então este controle apertado em Portugal. Não é. E eu acabei por sofrer com isso. Já tenho a segunda página de Facebook. Que foi cancelada. Já levei ordens no YouTube. Injustamente. Eu não sou uma madre Teresa de Calcutá. Não é. Eu não sou um anjo. Mas no que toca ao meu canal. Eu tento ser correto. Tenho uma voz ativa. É verdade. E às vezes. Crio muitos atritos com certas pessoas. E certas entidades. Mas porque. Acho que estão a ser injustos. Com a comunidade. Com os apostadores. Não é. Mas há pessoas que defendem. Os outros. Não é. Assim. Constantemente. Mas não se esqueçam. Estão a defender algo que. Por vezes é ilegal. Em Portugal. É só isso. Está bom. Mas eu compreendo que vão para a legalidade. O problema é quando vão para a legalidade. E tentam fazer negócio com a ilegalidade. Está bom. Pronto. Malta. Pronto. Chegou ao fim. Falei de muita coisa. Eu espero que isto vos ajude. Conversa séria convosco. Espero que percebam a situação que temos em Portugal. Está bom. E pronto. E a finalidade do meu canal. É ajudar-vos. Eu não sei se é ir de continuar cá há muito tempo. Porque estão sempre a aparecer. Às vezes coisas que eu não sei. Como é que elas aparecem. Mas pronto. Se isso acontecer. Ao menos. Olha. Fica este vídeo. Fica uma referência. E vocês já conhecem melhor. Sabem melhor a minha posição. E também. Espero que tenham a noção. Onde podem se calhar começar. E o que se passa. Neste universo das apostas em Portugal. Está bom. Vá. Um grande abraço. Fiquem bem. Se gostaram do vídeo. Deixem o vosso like. Está a partilhem. Sigam-me nas outras redes sociais. Visto que no Facebook. Já não me vão conseguir acompanhar. E. Até ao próximo vídeo. Sim. Tchauzão. Um abraço. Tchauzão. 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 Tchauzão.